CASTRAÇÃO A PIALA, CAMPAI CASTRAÇÃO A PIALA, CAMPAI CASTRAÇÃO A DE PASSO CHEIRA PRETO, MALCAS, QUESTO, SOBRE O TIRADOR JÁ SAI A CACA NO CENTRO DA MANGUEIRA PRONTO PRA PEIXEIRA DO QUE É O CAÇADOR Ao cair da tarde agarrei a cordona E fiz a chorona e coar no espaço Depois vencei em uma eclava soba E eu fui pra mangueira da antiga e eu te passo Levantei o braço e o mandeirinho prezado Calma em um zebu que já tomou o perrando Em poucos segundos levantou o castrado Rebatei o chico e saí o troficando A cachaça na guampa reduz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Vem que se o patrão passa pra mim agora Um verso pra estância e cantor Se de mão em mão até a palavra e vem Os vagos na cinza só bater no deção Castração, a piada, o obra igual não tem Este é o ritual aqui do meu brincão O destino existe e não foi falado Para mim é seu Não tive a felicidade De ter um pai e os filhos teus Às vezes a saudade aperta Eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar Como vai você se está doer Embora sabendo que vi ao lado de outro Eu me creio por favor É esse o verdadeiro amor É a paixão de um homem Quando ando alguém E eu Não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um erro perfeito E dos botiquins um eterno freio Eu prefiro sofrer com dignidade Igual até a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por eles Eu sei lá E um assume que você algumas costumas Eu sempre tomei Eu queria um abraço Ou seja, aqui por ele E eu sei Biraz Eu sei